Tem um pedaço do meu peito bem colado ao seu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Tem um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes os detalhes e encontro a você O tempo já não passa, só anda pra trás Me perco nessa estrada e eu não aguento mais Iê, iê, faço dia, faço a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao teu Um jeito perigoso de me conquistar Tem um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes os detalhes e encontro a você O tempo já não passa, só anda pra trás Me perco nessa estrada e eu não aguento mais Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, passa o dia, passa a noite Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Eu vou começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa Tá sobrando a perda, faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tô demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Fui chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias, tava tudo tão perfeito Dos meus problemas, eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Tô chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias, tava tudo tão perfeito E os meus problemas, eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chamem pensamento Quem sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chamem pensamento Você sabe eu vou agora Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas negações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Eu vou me dar o tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí? E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Isso é Brito Queria tanto te dizer que eu já não te amo E o seu amor E o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho pra valer Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade E os seus beijos Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração O meu coração me diz que quer O meu coração me diz que quer E não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudades no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor E eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudades no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor E eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Eu acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida Toda a vida Não faz mais Isso comigo não faz mais Já perdoei demais Não faz meu coração de bobo Já nem sei se devo relevar Não sei se posso me arriscar Cansei de pôr a mão no fogo O que já passei O que já chorei Você não sabe o porcento da dor E da saudade que você deixou Sai da minha vida, pelo amor de Deus Para de zombar dos sentimentos meus Diga de uma vez Última vez Sai do meu caminho que eu quero viver Para de voltar pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez A cabeça e me entregue a você Não faz mais Não faz mais Isso comigo não Faz mais Já perdoei demais Não faz teu coração de bobo Já nem sei se devo relevar Não sei se posso me arriscar Cansei de pôr a mão no fogo O que já passei O que já chorei Você não sabe o porcento da dor E da saudade que você deixou Sai da minha vida, pelo amor de Deus Para de zombar dos sentimentos meus Diga de uma vez Última vez Sai do meu caminho que eu quero viver Para de voltar pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez A cabeça e me entregue a você Sai da minha vida, pelo amor de Deus Para de zombar dos sentimentos meus Para de zombar dos sentimentos meus Diga de uma vez Última vez Sai do meu caminho que eu quero viver Para de voltar pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez A cabeça e me entregue a você Oh, moda doida essa aqui Ô, parceiro Brito Isso aqui é pro cara tomar pinga, viu companheiro Oh, menino, quem é que não gosta de um brega? Ô, trem Vem 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 Traz o que é seu Me vem correndo, vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de luz Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, doce meiga senhorita Vem morar comigo, oh, oh, oh Vem morar comigo Só você não vê Finge quem não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes na cidade E eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim é nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Aô, meu parceiro, essa é a moda dos cabareiros Joel Cana já curtiu demais essa moda aqui O que é isso? Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Eita cabareiro Eita cabareiro Aqui tão sozinho na desilusão Besteira A besteira que eu fiz, Brito Foi deixar você, companheiro Ao meu lado só reza a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Eu te vanar Mal te danar Paga a memória Eu quero ver você, meu amor O amor que vou sentir você perto de mim O amor que vou rever você Divanar Mal te danar Agamemnon Divanar Matiu danar Divanar Divanar Matiu danar Divanar Matiu danar Tem Brito e Ferrari Mas que Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem Quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Música linda demais Música linda demais Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu puder que eu puder Que eu puder se amar Sempre fui um grande amigo seu Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado com você Estou apaixonado com você Este amor em todo o coração Agora diz o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se sou seu amigo Se sou seu amigo não dá mais Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecido Com o robô menos no jardim Agora você volta Que balanço Que balanço que eu sentia Por outro alguém Dividido entre os dois Sei que estou amando Mas ainda não sei Que eu não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim só vem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Não para de chover E eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoer, desculpa estou aprendendo o que é amor Nas ruas mais escuras, os mares azuis, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho e marco nova paixão Vem comigo, vem Eu quero seu amor, eu quero ser seu ouro, se você quiser Se eu tiver seu amor, juro eu não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor, eu quero ser seu ouro, se você quiser Se eu tiver seu amor, juro eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe apagar a fogueira do meu coração Foi pensando em você Escrevi a primeira poesia Durei de alegria Com medo de ser feliz Foi pensando em você E aprendi a brincar De pecar E ficar do teu lado Foi tudo o que eu sempre quis Foi pensando em você Eu pensei mais em mim E assim descobri Meus segredos Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir A quem não lhe quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que vendia pra mim Você mentiu Quando jurava para mim Fidelidade Foi apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou E conseguiu Você feriu É só um recordação Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Pelo menos essa vez se me entende E coloque de uma vez essa cabeça Que eu te amo Estou cansado Estou cansado de falar do meu amor Estou ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Sobre ou sabe o que eu sofri O que chorei Se eu devia Algum pecado eu já paguei Por favor Não me imponha o seu castigo Fica comigo Só os cachaceiros, galera, vai Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor Que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Brito Ferrari acústico pra vocês Dois candas cês bebem Essa é chamada, viu? Todas Isso no meu negócio Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho as janelas Tá frio no nosso quarto E eu aqui Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar Vai trovejar Vai cair O temporal de amor Se for assim comigo, vai! Quando você chegar Tira essa roupa Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha Tira essa roupa molhada E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar Vai cair O temporal de amor Se a saudade não doeste assim Joga a saudade Gói pra caramba Acompanhe Nossa senhora Nem tão grande Fosse a solidão Brito e Ferrari Resenha Dois cantos Se eu pudesse gostar Só de mim Te expulsava Do meu coração Alô, Guaslida de Goiás Se eu pudesse não Ser como sou E aprendesse Como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos seus sonhos são meus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Vem te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Pediria Tu, às vezes, você Toda noite é a mesma coisa E eu procurei você Não quer Bebe mais Desculpa Mas me conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada, vira pro lado Eu na cama sofrendo Eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã Cheiro pobre E o perfume do seu corpo A tua hora da manhã A maçã tá podre Beijo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco Aí bate aquela vontade louca De beijar sua boca De matar meu desejo Outras noites de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Amanhece um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem garim sem você Outra noite eu tô perdido Eu passei batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meu desejo Outras noites de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Amanhece um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem garim sem você Outra noite eu tô perdido Eu passei batido E não amei você Você é brito e ferrari Ao vivo Dois cada seis bebe O Bruno e o marrom Que vai nós sofrer Crepe Você é brito e ferrari Ao vivo Dois cada seis bebe Muita pinga com nós Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ter aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto É feito um temporal Eu vi o que embriaga É o pão de cada dia Eu era tão feliz e julho Eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E o frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Essa aqui é pra tomar uma sentado Brito e ferrari, resenha Dois cantos, seis bebe Bora, companheira Eu não quero só ficar Quero mais que aventurar Dividir com você Uma história de amor Mas por que não se importa Com a minha paixão Não leva a sério O meu coração Será que você não percebe Que eu estou apaixonado Será que não vejo Os meus beijos Que eu quero você Do meu lado Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não fiz A namora Ficar por ficar Eu não quero Não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não fiz A namora Será que você não percebe Eu também não Que eu estou apaixonado Será que não vejo Os meus beijos Eu quero você Do meu lado Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa Na bola Ficar por ficar Eu não quero Não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa Na bola Menina, vê se leva a sério